Deputados aprovam cinco projetos de lei que autorizam reajuste de 4% nos salários de servidores do Estado. São, como eu disse, instâncias independentes e que cada poder é com seu corpo diretivo. Estudantes de direito participam de reunião na Comissão de Constituição e Justiça da ALBA como parte do programa Universidade nas Comissões. Para mim foi um momento único e que eu aprendi bastante e recomendo para todos os acadêmicos de direitos. Metrô de Salvador completa 10 anos e deve ser ampliado até o final de 2024. Veja ainda a previsão do tempo e as notícias que foram destaque na política da Bahia e do Brasil. O ALBA agora está começando. Olá, muito boa noite para você. Sejam bem-vindos ao Telejornal Noturno do Legislativo Baiano desta terça-feira, 11 de junho. Se você está no interior do Estado, nos assiste através dos canais 9.2 ou 10.2 em 109 cidades. Lá em Barreiras, na região oeste, o nosso canal é o 40.2. Aqui em Salvador e na região metropolitana, os canais são o 12.2 na TV aberta e tem também o 16 na net. Se aí na sua cidade ainda não tem o sinal da TV ALBA, você pode assistir pelo site alba.tv.br ou também pelo youtube.com.br E para falar com a gente, salva esse contato que aparece aqui na tela, 719-9602-5318. Através desse WhatsApp, você pode enviar sugestões para contribuir com o conteúdo do nosso telejornal. Muito bem, a gente começa falando da sessão desta terça-feira. Os deputados aprovaram projetos de lei que reajustam os salários de servidores públicos de vários órgãos do poder do Estado. O repórter Chico Lopes acompanhou e tem os detalhes. Os deputados estaduais aprovaram cinco projetos de lei que autorizam reajustes de 4% no salário de diversos servidores públicos do Estado. Tivemos aqui hoje a aprovação dos projetos de lei da nossa Assembleia Legislativa, dos servidores do quadro de carreira, efetivo e também dos comissionados da Assembleia Legislativa, do TCM, do Tribunal de Contas do Município e do Estado e do Ministério Público. São, como eu disse, instâncias independentes e que cada poder com seu corpo diretivo encaminha para a Casa os projetos de leis e aqui nós seguimos o mesmo diapasão, os mesmos princípios que aprovamos os projetos do Executivo. Das galerias do plenário, defensores públicos acompanharam os deputados, cobrando da mesa diretora e das lideranças a votação do projeto de lei complementar número 154 de 2023, que equipara as carreiras dos defensores públicos. É inacreditável. O líder do governo e o líder da oposição fizeram um acordo no microfone. A TV Alba transmitiu, obviamente, está lá registrado. Se você que está assistindo a TV Alba quiser ver, apreciar esse registro, pode assistir a última sessão que aconteceu semana passada e o líder do governo, o líder da oposição, vão estar lá falando sobre isso. Dispensando sua normalidade, semana que vem votamos o PLC 154 de 2023. Para a nossa surpresa, hoje chegamos aqui na casa e o clima já era outro. De que não tinha condição de votar, que precisasse de sinalização positiva do governo, nós não estamos entendendo. A que nível de desmoralização. O deputado Bobô parabenizou o governo do estado pelos investimentos realizados na região norte da Bahia, principalmente na área da saúde, e revelou que outros investimentos devem acontecer este ano. Em breve o governador vai estar na nossa região, no norte da Bahia, especialmente no centro-norte da Bahia, em Jacobina, dando a ordem de serviço para a construção do novo hospital estadual daquela região. Nós teremos também um novo hospital de Capim Grosso, tudo na mesma região, ou seja, reformamos, ampliamos, modernizamos o hospital regional do Senhor do Bom Fim. Nós temos um hospital novo no Pilar, que é um hospital particular, privado, mas que está em parceria, formatando a parceria com o estado, para servir pelo SUS também. Um hospital construído, inclusive, pela mineradura local. Enfim, essa rede de hospitais públicos, com oferta de serviços de qualidade, de média, alta complexidade, é muito importante para a nossa região, para o norte da Bahia. A Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Serviço Público da Assembleia Legislativa da Bahia recebeu nesta terça-feira um grupo de professores para debater o plano de carreira dos trabalhadores estaduais. Confira comigo. Durante a reunião, o colegiado recebeu a visita de uma comissão de professores que reivindicava o plano de carreira e o piso salarial da categoria. A deputada Olivia Santana, presidenta da comissão, recebeu as demandas e informou que vai apresentá-las à secretária de Educação do Estado da Bahia, Raulvena dos Santos Brito. Recebemos uma comissão de professores que estão na ativa, que se sentem prejudicados com uma distação que há numa das faixas, na faixa 2A do plano de carreira, é porque, se colocando que cerca de 1.800 destes professores ainda estão em situação abaixo do piso. E nós vamos encaminhar esse documento que aqui chegou para a mesa setorial da secretaria, instalada pela Secretaria de Educação, para tratar dessa demanda, encontrar uma solução definitiva para esse grupo, agrupamento de professores que precisa de resposta, que precisa ter a sua vida resolvida. Eles estão na ativa, muitos inclusive têm mestrado e, portanto, precisam progredir na carreira. Muito bem, minha gente. Estudantes do curso de Direito da Unifax vieram na manhã desta terça-feira à sala da Comissão de Constituição e Justiça da ALBA. Essa ação integra o programa Universidade nas Comissões, promovido pela Escola do Legislativo. A aula de hoje foi em um local diferente, a sala da Comissão de Constituição e Justiça. Com ouvidos e olhos bastante atentos, os estudantes aprenderam um pouco do funcionamento dos trabalhos dos deputados e deputadas que atuam no colegiado, considerado um dos mais importantes da casa. Lançada no segundo semestre do ano passado, a iniciativa visa oportunizar aos alunos o acompanhamento do processo legislativo. Esse programa é mais uma iniciativa da Escola do Legislativo no sentido de aproximar a comunidade do parlamento. Então a gente convida estudantes, sobretudo de direito, para virem assistir a uma sessão da CCJ, que é uma das comissões mais importantes da casa, para que eles tenham contato com uma das etapas mais importantes do processo legislativo, que é o exame da constitucionalidade de um projeto de lei. Esse é um programa que é uma parceria da Secretaria Geral das Comissões com a Escola do Legislativo da ALBA. A ideia partiu da escola de trazer os estudantes de direito para eles verem como as leis são formadas, como é que são criadas as leis, já que eles serão os próximos advogados, né? Então conhecimento do nascer da legislação, né? Eles vão trabalhar com a legislação pronta, então conhecer como é esse trâmite que nasce uma legislação no Estado da Bahia. Breno está no oitavo semestre do curso de direito e garante que vai colocar os ensinamentos adquiridos em prática. É um momento muito importante a gente conhecer como é que funciona a casa do Legislativo aqui da Bahia, principalmente para a gente conhecer, né? Estar aqui de perto os deputados, servidores públicos, ver como é que funciona a comissão de constitucionalidade aqui do Estado da Bahia. Então para nós acadêmicos de direito é um momento assim único, onde a gente pode acompanhar o que vemos na teoria aqui na prática. E todos os estudantes de direito deveriam participar desses momentos antes de formar, da formação, antes de sair da academia. Então para mim foi um momento único e que eu aprendi bastante e recomendo para todos os acadêmicos de direito e também para a sociedade como um todo. Para o professor que acompanhou a visita, o momento é essencial para o processo de formação da turma. O ensino superior, ele deve ser calcado num tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então a sala de aula cumpre o seu papel com o ensino, com o desenvolvimento de competências e habilidades. Isso é associado com projetos de pesquisa e também da extensão, como é o caso dos alunos que aqui se fizeram presentes, do projeto de extensão núcleo de práticas jurídicas em ação, NPJ em ação, baseado nos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, mais notadamente o ODS número 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Durante a ação, os estudantes ainda participaram de uma simulação de uma reunião presidida pelo deputado estadual Júnior Nascimento. É uma importância que a Assembleia abra esse espaço para que os alunos possam estar vindo de perto participar dessas reuniões de comissões. A CCJ, que é incumbida de deliberar sobre a legalidade, sobre a constitucionalidade das matérias, de toda a proposição que tramita nesta casa, a principal comissão assim constituída. Então, a gente fica muito feliz hoje na qualidade de vice-presidente de estar recebendo essa turma e que outras possam estar participando, que a gente tenha a nossa parcela de contribuição na formação acadêmica de cada aluno. Agora vamos mudar de assunto e falar da previsão do tempo. Veja como vai ser o dia amanhã aqui em Salvador e também em algumas cidades do interior do Estado. Salvador terá uma quarta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados e pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura pode variar entre 23 e 28 graus e a velocidade do vento pode chegar até 25 km por hora. Em Dário Meira, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens, período nublado e chuva a qualquer hora do dia e da noite. A temperatura vai variar entre 18 e 26 graus. A velocidade do vento é de 8 km por hora. Em Castro Alves, a previsão do dia é de sol com algumas nuvens pela manhã. Períodos nublados e chuva podem ser registrados a qualquer hora da tarde. À noite, o tempo fica firme. Os termômetros podem variar entre 20 e 31 graus. Minha gente, chega mais agora aqui na nossa tela para a gente acompanhar as notícias que estão em destaque no site da Alba, al.ba.gov.br. Temos aqui, olha, Marcinho Oliveira parabeniza três policiais da Sexta Companhia Independente da Polícia Militar. Mais uma notícia, deputado Robson quer proibir o fraturamento hidráulico na exploração de Xisto. E temos mais uma notícia aqui girando. Deputado Adolfo Menezes, presidente da Alba, recebe a visita do cônsul-geral da Espanha. Para vocês acompanharem os detalhes dessas notícias e terem também informações sobre os 63 deputados da Casa Legislativa, acessem o site al.ba.gov.br, que é feito pela Assessoria de Comunicação da Assembleia Legislativa da Bahia. Muito bem, o metrô de Salvador completa 10 anos de operação, transportando cerca de 400 mil pessoas por dia na capital baiana. A implotação do modal facilitou o deslocamento na cidade, trazendo mais segurança e menos tempo de espera para a população. A advogada Márcia Guedes mora em Águas Claras e trabalha no centro de Salvador. O deslocamento todos os dias de metrô economiza tempo e dinheiro, a ponto de deixar o carro na garagem de casa. Economia de tempo, mais ou menos umas duas horas, porque eu levantava cinco e meia, seis horas para eu sair, e eu já não levanto mais, eu levanto já seis e meia, sete horas, dá tempo para fazer tudo e eu saio oito e meia, nove horas. Em dez anos de operação, o metrô vem transformando a vida de quem vive na capital. Neste período, já transportou mais de 600 milhões de pessoas por 22 estações, das linhas 1 e 2, que ligam Águas Claras ao aeroporto, com quase 40 quilômetros de extensão, de uma ponta a outra da cidade. Eu pego um ônibus em Diaz Ávila, soltava na estação Retiro e levava mais ou menos umas duas horas por conta do engarrafamento da BR. Aí agora leva mais ou menos uma hora e meia esse trajeto. Integrado a dez terminais de ônibus, o metrô contempla áreas populosas e reduz o tempo de quem precisa passar pela BR-324. A gente levava a manhã toda, porque a gente sai daqui, pega essa BR toda para chegar na estação Pirajá, para pegar outro ônibus para a gente ir, era uma viagem. Agora não, o metrô facilita. A mobilidade urbana promovida pelo metrô também tem como marca a sustentabilidade. Com ser um modal movida em energia elétrica, mais de 45 mil toneladas de gás carbônico deixaram de ser emitidas em sete anos. Isso é equivalente mais ou menos a 22 mil veículos rodando todos os anos nas ruas. Então a gente tem realmente um impacto muito significativo na qualidade de vida das pessoas, tanto na questão do tempo quanto na questão de uma operação mais limpa, mais verde. O governo da Bahia já investiu 6,7 bilhões de reais em todo o sistema. E a expectativa é de que o metrô integre ainda mais a cidade. De acordo com a Companhia de Transportes da Bahia, uma nova estação será construída no Campo Grande. Esse projeto está escrito no PAC Seleções, nós estamos só aguardando a publicação para já adotarmos as providências. Então, ainda esse ano, nós vamos começar os trabalhos para levarmos o metrô até o Campo Grande. E para a gente encerrar essa edição, fique agora com o nosso Giro Político, um resumo das notícias que foram destaque nesta terça-feira na política da Bahia e do Brasil. Nesta terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma jornada sobre mortalidade materna com a presença de 100 profissionais da rede municipal. O evento aconteceu na Escola de Saúde Pública de Salvador e discutiu estratégias para prevenir a morte de mães. De acordo com a ONU e a Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez, estima-se que a pré-eclâmpsia seja responsável por 80 mil mortes de mulheres e 500 mil mortes de bebês por ano. O governador Jerônimo Rodrigues autorizou nesta terça-feira o pagamento de metade do salário dos servidores públicos estaduais no próximo dia 21 de junho, a sexta-feira que antecede o São João. 270 mil pessoas serão beneficiadas diretamente, entre elas aposentados e pensionistas. O reajuste do salário e do auxílio alimentação aprovado no mês passado já vai entrar na antecipação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma reunião com integrantes do governo de Pernambuco e prefeitos nesta terça-feira no Palácio do Planalto. O assunto tratado foi segurança e dignidade para os moradores de prédios condenados no Estado. O advogado-geral da União, Jorge Messias, e o senador Humberto Costa estiveram presentes no evento. Durante o encontro, Lula afirmou que o governo firmou um acordo para indenizar famílias que moravam em prédios com risco de desabamento. O Alba agora está terminando, mas continue aqui com a gente, acompanhando toda a nossa programação. Para você ficar por dentro de tudo o que rola aqui na TV Alba, acesse o site alba.tv.br. E claro, acompanhe também a gente nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, se você perdeu algum detalhe do jornal. Acesse agora o YouTube da TV Alba ou assista a nossa reprise que passa a meia-noite. Obrigada a todos pela audiência e pela companhia. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, quarta-feira, aqui no Alba Agora, com mais notícias do nosso legislativo. Até lá, gente. Bom descanso a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.